João, nesta visão, ele estava na ilha de Pátimos, mas ele foi arrebatado no dia do Senhor e ele olhou e viu no meio daqueles sete castiçais, um semelhante ao filho do homem eu pergunto para você, quem era o filho do homem que foi visto no meio daqueles sete castiçais de ouro? Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus, a Bíblia diz que quando João viu, caiu aos seus pés como morto e ele colocou a sua mão sobre ele e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último aquele que está vivo, aquele que você está vendo vivo, estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno, a mensagem que deixei nesta noite para você Jesus é o único e verdadeiro Deus